Olá, Fábio Moreira, diretor técnico da Sinatrópolis Ambiental. Dando continuidade ao nosso projeto Papo Reto em Meio Ambiente, o nosso tema agora vai ser aves em áreas urbanas. As aves. Sim, aves, mas por que as aves? As aves é um dos grupos mais importantes que nós vamos encontrar nas cidades. Muita gente, quando a gente fala em ave, a primeira coisa que vem na cabeça é pombo, é urubu, como o nosso colega aqui na imagem, é pardal, que a gente já nem vê mais tanto nas cidades, como a gente via antigamente, um ou outro psittacídeo, mas será que a cidade é rica em biodiversidade? A gente tem muitos parques, tem arborização urbana, e a gente, sim, vamos ver, vamos ver se a gente tem uma diversidade grande na cidade. E um pouco também, pensar um pouco os conflitos que a gente vai encontrar com esses animais. Então, nós trouxemos para conversar com vocês a Carla Barbosa. A Carla é bióloga, é mestre em conservação da biodiversidade e sustentabilidade, além de estar fazendo doutorado, exatamente, com essa relação das aves com as áreas urbanas, principalmente aves migratórias. Ela vai contar melhor para vocês. Carla, a palavra é com você. Olá, Fábio. Olá, pessoal. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer ao Fábio e à Sinantrópica pelo convite e pela oportunidade de falar sobre os assuntos que eu mais gosto, que são as aves urbanas. Então, falando um pouco sobre mim, eu sou bióloga. Eu me formei em 2005 e, desde então, eu tenho trabalhado com aves, principalmente as urbanas. Atualmente, estou fazendo doutorado em zoologia na Unesp, de Rio Claro. E, é lógico, o meu tema acabou sendo as aves urbanas, qual o impacto da urbanização nas aves, principalmente. E, para cenário, eu escolhi a cidade de São Paulo, uma grande cidade, com mais de 12 milhões de pessoas vivendo ali. E aí, vocês podem me perguntar, mas tem muitas aves na cidade de São Paulo? Tem, tem sim. A cidade já foi registrada a mais de 460 espécies de aves. Se a gente for comparar, por exemplo, com os nossos amigos portugueses, o país inteiro tem 310 espécies de aves. A Itália, por exemplo, no país inteiro, que é 300 vezes maior que a cidade de São Paulo, tem 355 espécies de aves. Ou seja, a nossa cidade de São Paulo, por exemplo, apesar da grande movimentação, do grande número de pessoas, ela é muito rica em espécies de aves. A gente tem uma vantagem aí, que são os dois maciços que pegam um pedaço à cidade, que seria o corredor cantareira, né? E também a Serra do Mar. Então, esses dois maciços verdes são importantes para aumentar um pouquinho o nosso número de espécies. Afinal de contas, a Mata Atlântica é uma das mais ricas em diversidades de aves. Mas, a gente também tem várias outras manchinhas verdes dentro da cidade, que são os parques urbanos, as praças, que também podem concentrar grandes números de espécies. Se a gente pensar, por exemplo, no Ibirapuera, que é um parque bem conhecido e muito visitado, apesar do grande movimento desse parque, e da grande parte ao redor ser impermeabilizada, né? Com ruas e avenidas, esse parque já tem registro para mais de 200 espécies de aves. Ou seja, mesmo as pequenas manchas verdes na cidade podem reservar grandes surpresas com um rico e diversidade de espécies. Se a gente olhar pela janela, seja morando num apartamento, por exemplo, ou numa casa, ainda que você olhe pelo apartamento, você consegue registrar, no mínimo, 15 espécies de aves. Talvez por isso que as aves conquistaram tanta gente e hoje é um dos maiores hobbies das pessoas no mundo inteiro. As aves estão em todos os lugares, seus formatos, cores e diversidade é muito grande. E você pode encontrá-las em qualquer lugar. Então, essa é uma das coisas que eu queria mencionar, a importância também dessas aves na questão ambiental. Então, como a Carla contou para a gente, a cidade apresenta uma rica diversidade de espécies de aves e que tem uma relação ecológica super importante com a cidade. A gente viu que é muito importante conservar as aves, manter as aves na cidade, ter trabalhos para a sua atração e a sua manutenção correta. Obviamente, em alguns momentos, por esses animais estarem na cidade e utilizarem as nossas edificações para descanso, para os seus ninhos, etc., podem surgir conflitos. E esses conflitos vão ser o tema do nosso próximo encontro. Espero você lá no nosso próximo Papo Reto em Meio Ambiente. E aí o o o o o o Tchau, tchau.